Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para recebê-los e acompanhá-los em mais um momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e que estejam guardando aí todos os cuidados que devem ser compreendidos aí nesse momento em que os cuidados devem ser redobrados. E imagino que você já esteja aí com o seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. Então vamos lá? Nossa aula já vai começar. E a nossa aula hoje é aula de língua portuguesa e ela vai começar com uma mensagem que eu sempre trago para a nossa reflexão. Supere o obstáculo da desistência todos os dias e vença qualquer desafio. Olha então o conselho, a receita para você superar qualquer desafio na vida. Supere o obstáculo da desistência todos os dias. Então você vai falar assim, só hoje eu não vou desistir e continua tentando. Aí no outro dia você fala de novo, só hoje eu não vou desistir e continua tentando. E aí você vai conseguir vencer o desafio. Depois de um tempo, quando você olhar para trás, você vai ver, olha só onde eu cheguei, você vai conseguir. E eu tenho certeza e espero que você consiga alcançar os seus objetivos e vencer todos os desafios que se levantarem aí, que estiverem a sua frente. É superando esse obstáculo da desistência que aparece aí na sua vida. Mas vamos lá para a nossa aula começando com aquelas perguntinhas iniciais. Por quê? São elas que nos dão uma ideia do que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá? Primeira pergunta, você considera que escreve bem? Você acha que você escreve bem? Você comete muitos erros de ortografia? Quando você faz um texto, um ditado, e aí quando vai ver a correção, é só correção porque tá tudo errado, 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 aí tem que corrigir muitas palavras ou todas as palavras você tem que corrigir. Então aí nesse caso é porque você comete muitos erros. Você fica na dúvida na hora de escrever palavras que são parecidas. Você não sabe se usa mais com i ou mais com sem i, ou se é agente junto, agente separado. Fica na dúvida de escrever palavras ou expressões que são parecidas. A gente fala da mesma forma, só que na hora da escrita elas são diferentes. E aí como é que eu vou saber qual é que é para escrever? É, às vezes é difícil. A língua portuguesa não é tão fácil assim, não é verdade? Mas a gente pode aprender mais e vamos aprender isso hoje. Na aula de hoje, vamos conhecer os erros ortográficos mais comuns e aprender a evitá-los, é claro, né? Porque depois de uma aula em que você vai conhecer os erros, saber qual é o certo, então a partir de hoje você já pode evitar esses erros na sua escrita. Erros de ortografia são comuns. Um erro ortográfico é um erro na forma correta de escrita de uma palavra, bem como no correto uso dos sinais de acentuação e sinais auxiliares da escrita. Então, tanto nos acentos agudos, circunflexos, quanto no acento tio, né? O sinal tio, que é um sinal auxiliar, tem algumas pessoas que podem cometer esses erros. Mas, como eu disse, a língua portuguesa não é tão fácil assim. Às vezes nós temos palavras que têm escrita igual, significados diferentes. O som é igual e a escrita é diferente. Às vezes, tudo é diferente na palavra, mas a gente pode usar duas palavras diferentes com o mesmo sentido. E aí é que a gente se pega com dúvida na hora de escrever. Por isso, muita gente não gosta de escrever justamente por causa disso. Mas esse não vai ser o seu caso, meu querido estudante que está aí me vendo nessa aula agora, não é? Porque você já vai aprender aqui algumas dicas, alguns macetes para não errar mais nessa escrita. Os erros ortográficos ocorrem principalmente porque não existe uma correspondência direta entre todos os grafemas e fonemas da língua portuguesa. Ou seja, entre todas as letras e os sons que ela pode representar. Um som pode ser representado por várias letras e uma letra pode representar diferentes sons. Não é verdade? Às vezes a palavra é com um s só, com dois s, com um r só, ou com ch, ou x. E aí a gente fica perdido no meio de tantos grafemas e no meio de tantos sons ou tantos fonemas que a gente não sabe como escrever. Mas nós vamos hoje ver essas regras justamente para entender melhor, para aprender como utilizá-las. A primeira delas, o primeiro é agente junto, que é diferente de agente separado. Você já tinha percebido isso ou você sempre utiliza de uma forma agente junto, escreve sempre agente junto? É diferente. Sabe aquele espião do FBI que sempre aparece nos filmes de Hollywood? Ele é um agente federal. Agente escrito junto. Assim mesmo, olha. Já quando você quiser usar o agente no lugar de nós, você deve escrever separado. A-GENTE. Então, nós costumamos falar muito isso. Nós não usamos o pronome nós. Nós usamos a expressão agente. Em vez de falar nós vamos sair hoje. A gente vai sair hoje. A gente chegou cedo. A gente faltou aula. A gente assistiu aula da Prolaize. A gente usa... Olha aqui eu falando também. Nós usamos sempre, com muita frequência, essa expressão aí. A gente. Porém, na hora de escrever essa palavra, essa expressão agente, quando quer dizer nós, ela tem que ser separada. Por quê? A gente, quando é junto, é o quê? Alguém que age. Ou uma profissão, como esse aí, no caso do agente do FBI. A pronúncia é igualzinha para os dois. A gente pronuncia igual. Porém, o significado é diferente e a escrita também é diferente. Vamos ver aqui os exemplos. O agente estava disfarçado na festa. Então, aqui tem que ser o quê? Agente com... Agente junto. Por quê? Está falando de um agente federal, um policial. De alguém que tem essa profissão de agente. Então, tem que ser junto. Mas, aqui na segunda frase, vamos ver. Agente vai ao cinema hoje. Então, quando você vê, quando quer dizer o quê? Eu posso substituir essa expressão agente por nós. Nós vamos, né? Eu vou ter que flexionar o verbo. Nós vamos ao cinema hoje. E vai ter o mesmo sentido. Então, quando eu posso trocar por nós, o agente vai ser separado. O A separado de gente. Faço com dois S. Eita, estou começando a me encostar aqui, ó. De ver esses erros aí. Mas eu vou resistir só para conseguir explicar para vocês. Essa palavra simplesmente não existe. Nem faço com dois S e nem faço, fazo com S só. O correto é faço com C cedilha. É uma flexão do verbo fazer. Eu faço. Eu sempre faço bolo nos finais de semana. Faço com C cedilha. Não esquece. Faço com dois S. Não existe. Nesse caso aí, não é nem que significa outra coisa. É que não existe mesmo. Ok? Não tenho mais nem o que explicar. Mais com I ou mais sem I. Que são diferentes. O mais com I é igual o mais. O sinal mais. Ou seja, tem sempre o significado de quantidade, de adição. Então, está como se estivesse falando de uma quantidade. Aí eu estou falando do mais. Ela é mais bonita. É a mais charmosa da cidade. A padaria mais tradicional. É sempre mais com I. Eu quero mais sorvete. Mais com I. Porque vai me dar essa noção de quantidade. Porém, eu não posso usar esse mais com outro significado. Então, sempre que tiver um mais com I, vai ser com o significado de quantidade. Já o mais, sem o I, é uma conjunção com o significado de oposição ou de restrição. É a mesma coisa de eu dizer porém. Então, a dica que eu dou é essa. Se na frase eu posso substituir aquele mais e posso colocar um porém. Dizer assim, porém. E continuar dizendo a frase e não alterou o sentido. Então, é mais sem I. Então, um significado de oposição. Não gosto de doce, mas de salgada. Ou de restrição. Eu gosto de sorvete, mas estou de dieta. Então, aí tem uma restrição. Eu gosto, mas... Ou seja, tem um impedimento ali para que eu faça aquela afirmação. Vamos ver aqui mais dois exemplos. Olha aqui o primeiro. Quanto mais eu converso com o Jadson, mais eu fico apaixonada. Então, esse mais aqui quer dizer o quê? Que está aumentando, né? Aumenta o nível de conversa, a conversa, mas aumenta a paixão. Ou seja, está aumentando o quê? A quantidade. Falou em aumentar, falou em quantidade, né? Fez a gente pensar nesse significado. Então, aí eu tenho um mais com I. Já no próximo exemplo é o seguinte. Quero ir à festa de sábado, mas minha mãe não deixa. Nesse caso aqui, é um significado de restrição ou oposição. Eu quero ir, mas minha mãe não deixa. Não quer dizer que eu quero ir ou vou. Existe ali uma restrição. E eu também posso trocar esse mais aqui e colocar a palavra porém. E ele não vai mudar o significado. Quer ver? Quero ir à festa de sábado, porém minha mãe não deixa. Então, tem o mesmo significado. Então, aqui eu sei que tem que ser o máximo. Sim. Abençoe contigo no O. Eita. Olha, tá difícil, viu? Porque pra gente que é professor ver esses erros aqui. Mas são erros muito comuns. Então, a gente está acostumado a ver. Mas são esses erros mais comuns que fazem com que a comunicação fique, não seja eficaz. Às vezes você escreve, manda uma mensagem no WhatsApp ou em alguma rede social. E a pessoa não entende o que você disse. Justamente porque você não está se comunicando dentro da norma padrão. Padrão é justamente porque permite com que as pessoas se comuniquem. Mas vamos lá. O abençoe contigo também é esse erro muito comum. Deus te abençoe se você não coloca o tio nessa palavra. É até normal confundir porque a palavra bênção leva ao tio. Mas, flexões do verbo abençoar são sempre sem acento algum. Então, o correto é abençoe. Eu vou repetir pra você entender. As flexões do verbo abençoar são sempre sem acento algum. Então, abençoe, abençoou, abençoado. E todas as flexões, no passado, no presente e no futuro, abençoará, abençoarão. Todos não vão levar o tio no ó. Então, o correto é abençoe. Tem até uma música, uma letra de uma música que vai trazer o nosso exemplo. O nome da música é abenção. E a palavra abenção tem o tio aqui no ar. Mas, quando vem aqui pra palavra, olha. Mas, aqui, a palavra que nós estamos observando é abençoe. E ela não tem tio. Então, da próxima vez que você for escrever, abençoe, observe se você está colocando tio ou não. Então, tira o tio, deixa o tio de lado, coloque ele lá junto com os outros parentes da família. E deixa a palavra abençoe sem o acento tio. Tá certo? Vamos ver a próxima. Me ajuda. Se a pessoa pedir assim, me ajuda, eu respondo desse jeito aqui, olha. Me não ajuda. Me inserindo mal. Por quê? Porque isso aqui está errado, gente. O porquê de muita gente usar me ajuda. O me com M no final. No lugar de me ajuda, ninguém sabe. O que a gente sabe é que isso é um grande erro. É me ajuda, me diga, me faça um favor. Sempre é com M, é. A dica é, me não faz nada. Parece brincadeira, mas lembre-se sempre dessa frase. Me não faz nada. E quando a gente fala assim, olha, me ajuda, me faça, me... E coloca o verbo depois, parece que a gente está usando exatamente essa linguagem aí de índio. Quando a gente... A gente não pode nunca usar o pronome M antes de qualquer verbo. Então tem que ser. Eu faço, eu digo, eu vou, eu beijo, nada de mim. Tá certo? Combinado. Na próxima vez que você for pedir ajuda, é me ajuda. Mesmo que você não tenha ainda entendido, não faça sentido na sua cabeça, escreve do jeito certo. Que você sabe que é certa, pronto aqui te ensinando, dizendo que o certo é com M e E e não me. Mesmo que você fale assim no seu dia a dia, me ajuda ou me ajuda aqui. E o que a gente fala nem sempre vai sair igual, vai soar igual ao que a gente escreve, não é, gente? Então... Vamos ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de perspicácia, de observar. Porque você não vê essas palavras escritas. Então, talvez, esteja faltando mais leitura aí, na hora de... Você está, na hora da escrita, está cometendo esses erros por falta de leitura. Porque quando a gente faz a leitura, a gente não vê essas coisas escritas. A gente não vê ninguém escrevendo. Me ajuda. Me... Me... Me diga. Me faça. Não, não tem isso. Ok? Não tem mim antes de verbo. Menos, menos, meia e meio. São palavras diferentes. Primeiro, vamos ver. Menos e menas. Não importa qual seja a palavra que vem depois. O correto é usar sempre o menos. Ele é um advérbio que não sofre flexão de gênero. Ou seja, ele nunca passa para o feminino. Então, o correto é menos gente, menos pessoas, menos chances, menos ansiosa. Então, é sempre menos. Ah, eu vou para aquela fila ali porque ali tem menos pessoas. Não, não é assim. Eu vou para aquela fila porque ali tem menos pessoas. O menos, ele nunca vai mudar para o feminino. Porque ele é um advérbio. Ele nunca vai sofrer flexão de gênero. Ele, nesse caso, o menos nunca sofre flexão de gênero. Então, nesse caso aqui, um menos vai ser sempre assim. E menas não existe. Não existe essa palavra menas. Já meio existe e meia também. Meio também é uma palavra invariável quando ela é usada com advérbio. E aí, nesse caso, meio quer dizer um pouco, mais ou menos. E aí, é meio e não muda. Eu estou meio triste. Ela está meio indecisa. Marisa ficou meio ansiosa. Meio. Mesmo que o sujeito seja feminino, o advérbio não vai mudar. Vai continuar sendo meio. O que quer dizer isso? É a pessoa que está meio, meia? Meia ansiosa? Um lado está ansioso e o outro não está? Não, né? É a pessoa que está sentindo um pouco daquele sentimento. Então, se está sentindo um pouco, a palavra certa vai ser meio. Ok? Vamos lá. Já meia, a palavra meia, né? Fora a meia do sapato, ela tem o sentido de metade ou numeral. Aí sim você pode usar meia se você quer dizer realmente que existe a metade. Se você está falando da metade de algo, aí você pode usar a palavra meia. Então, se você falasse que a pessoa está meia ansiosa, aí parece que só a metade da pessoa está ansiosa. E a outra metade não. Então, meio quer dizer um pouco e meia quer dizer metade. Então, tem sentidos diferentes. E aqui tem os exemplos que nós vamos ver sobre isso. Fiquei meio triste porque minha amiga se esqueceu do meu nível, do meu aniversário. Meio triste quer dizer o quê? Um pouco triste. E o próximo exemplo é vamos ao cinema às nove e meia da noite. Isso quer dizer o quê? Nove horas e mais meia hora. Que é igual a nove e meia. Ou seja, metade de uma hora. Às vezes com esse, sem acento, e de repente tudo junto. Também são erros bem comuns. Às vezes, você pode errar como essa expressão é escrita. Então, se lembre. Às vezes, tem crase no A, ou seja, tem um acentozinho. E é escrito com Z, depois S. Então, às vezes, é bom dar uma conferida se você está escrevendo do jeito certo. E agora, o de repente. Pensa na pausa de um susto. Como é que as coisas acontecem? Um susto não acontece de repente? De repente. Essa expressão é uma locução adverbial que nunca se escreve junto. Então, de repente, é sempre separado. Aí, aqui, eu trouxe também um exemplo de uma música que tem essas duas expressões. E na música aqui, nós vamos ver que ela está escrita certinha, olha. É uma música sozinha de Caetano Veloso. Quando a gente fala, sai tudo junto, né? De repente. Mas, agora você já sabe que de repente se escreve separado. E que, às vezes, tem acento e tem o Zzinho aqui no meio. Ok? Vamos para a próxima. Nada a ver com H, que é diferente de nada a ver com A, aqui no meio. Nada a ver, escrever nada a ver. A expressão correta é nada a ver, que significa não ter relação com. Ou seja, não tem nada, não tem nenhuma relação com isso. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, eu não tenho nenhuma relação com isso. Deixe o verbo haver longe desse tipo de frase. Também é muito comum as pessoas escreverem assim, mas agora você já sabe. Porque quando a gente fala, né, nada a ver, parece que são só duas palavras. Nada a ver. Ou então seria só nada a ver. Mas, agora você já está vendo aí que são três palavras. Nada a ver. E aí também tem uma outra música que tem essa expressão. O nome da música já é essa expressão, né? Nada a ver, de Bruno e Marrone. Tem nada a ver. Você é que está fugindo da verdade. Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não. Teu corpo diz que sim. Mas aí, depois ele repete de novo, né? Tem nada a ver. Ou seja, isso não existe. Esse seu argumento não tem nenhuma relação com o que a gente está vivendo. Ou seja, tem o significado correto. Então, ele vai utilizar aqui essa expressão. Nada a ver. Por isso, tudo junto, também é um erro comum. Será que você escreve assim? E aí, fala, oxe, oxe, pró. Isso está errado, hein? Pois está. Por isso, a gente está explicando como é a grafia correta das palavras. Porque tem muita gente que ainda escreve por aí. Por isso, junto. É errado. E por isso, é sempre separado. Por isso. Tem outra música que também tem essa expressão. Por isso, eu vou na casa dela. Ai, ai. Falar do meu amor pra ela. Vai. Tá me esperando na janela. Ai, ai. Não sei se vou me segurar. É a música Esperando na Janela, de Gilberto Gil. Agora é com você. Hoje você conheceu os erros mais comuns de ortografia. E se você tinha dúvida na escrita dessas palavras, agora você já sabe qual é a forma correta. Compartilhe esse conhecimento e coloque em prática sempre que precisar. Se você precisar relembrar, a aula vai estar no canal da Seduc. Volta pra tentar relembrar alguma palavra que você tem dúvida, como escrever. E aí, nós sempre estaremos aqui. Até a próxima aula. Um abraço pra você. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.